Olá galera, hoje eu vou jogar aqui um Tower of Hell, porém com o desafio, que se eu cair ou morrer, eu vou ter que colocar uma roupa de Robux, isso mesmo. Então bora pra diversão! Então, gente, vamos começar a subir nessa torre, e vamos ter muito cuidado pra não cair e não morrer. Vamos subindo, subindo, subindo. E eu não vou me apressar não. Vamos pular aqui. E pulando igual o canguru. Comente aí nos comentários se vocês acham que eu vou colocar alguma roupa de Robux ou não. Se eu vou cair ou não. Eu estou confiante que não vou cair. E essa aqui eu vou ter que ter muito cuidado, galera. Que ela é dificinho. Vou ir bem devagarinho. Pra não morrer nessa fase. Agora eu vou pulando. Pular aqui também, galera. E galera, eu não morri nessa fase ali. Agora vamos pra essa fase verde. Tem algo atrapalhando ali? Não. Então vamos pular. Essa é a última fase, galera. Espero não cair nem morrer. Não, morrer eu não vou morrer. É só cair mesmo. Gente, parece que eu ia cair ali. E já vai deixando o like aí, né, galera. O like divertido. Estamos quase chegando ao topo, galera. Eu não vou me arriscar a pular ali, não. Porque é muito arriscado. E chegamos ao topo. Vamos para a próxima partida. E galera, vamos passar de novo nessa torre. Com calma, né. Com muita calma, eu não vou tão rápido. Pra eu não morrer nem cair. Vamos ver as torres de cima. Essa aqui é de boas. Aí eu vou lá e caio, né, galera. Até agora eu não coloquei nada de Robux. E vamos ter cuidado pra acabar esse vídeo. E não colocar nada, né, galera. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pulando, pulando. E passamos essa fase, galera. Aquela fase ali. E, galera, eu tô com 29 mil pontos. E um instantinho. E eu vou gastar tudo em feito. E fazer um vídeo. Só que aí eu vou fazer vídeo quando eu tiver 30 mil pontos. Ou talvez até mais. Pra gastar bastante. E ver se eu tenho sorte em ter efeitos legendários. Ou raros. Essa fase... O difícil é morrer, né. Não, o difícil... O difícil é a pessoa não morrer aqui. Vamos pular aqui. A gente conseguiu passar essa fase azul ali, galera. Agora eu acho que essa aqui eu vou conseguir passar. Vamos pulando, pulando, pulando. Aqui eu vou reto mesmo. Aqui eu tenho medo de que ele já acaba caindo, galera. Estamos quase no final. Falta pouquinho pra gente passar. E passamos mais uma vez. E vamos para a próxima torre. E, galera, a nova torre veio aqui. Então, vamos jogar e tentar passar. Será mesmo que eu vou conseguir passar essa torre? E não vou colocar uma roupa de Robux, galera. Fui falar, né. Então, vamos colocar uma roupa de Robux. E, galera, continuando o vídeo. Coloquei essa roupinha aqui, ó. Que ela é de Robux. Cinco Robux. E vamos passar essa torre. Fui falar que não ia cair, né, galera. Acontece isso? Acontece isso? Agora vamos ficar quietinha. E nessa aqui eu vou ter cuidado. Aqui ela tem uns bloquinhos pequenos. Essa aqui não pode ter pressa. Porque se tiver, a pessoa morre. E se vocês querem um vídeo de dando dicas aqui no Torre Fiel para passar, né, em algumas fases, como passar algumas fases, comente aí nos comentários. Vamos deixar passar. E agora vamos bem rápido aqui. Tem que esperar um pouco, porque senão... Essa fase ali a gente só parou uma vez. Vamos deixar passar para a gente ir pulando. E aí, galera, essa fase aqui eu não gosto muito, não. Ó. Porque esse bloco aqui... Ai, gente, socorro. Passei. Essa fase aqui também. Eu não sou muito fã dela. Quase que eu morri para o laser. Ó, essa aqui eu não gosto muito, por causa da linha embaixo e aqui em cima. Que uma vez eu morri aqui, né. Pronto, passamos. Essa aqui a gente tem que ter calma também. E passamos a torre. E galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, divertido, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com seus amigos. Tchau, galera. Até o próximo vídeo de vídeo. E foi!